Bora começar o dia hoje como? Treinando, né? Bater um treino daquele jeitão e marcha aqui no Tuguro. Sabe a bonitura dentro dos cantos? Shape entra, né? Vou ver se aquela pomba deixa eu chegar perto ali, ó. Vocês tem que parar com essas caras. Olha ali, ó. Vocês tem que parar de chamar, eu não sei se vai. Oi, oi. O que você é bom? Oi? Que frio. Que frio. Que frio. E eu que coloquei, coloquei mais de 30 cabides assim, ó. Tá achando estranho mesmo o acabamento aqui, né? Ó. E aí só depois que eu vim ver isso aqui, ó, gente. Aí coloquei a outra parte já com isso, ó. Eu não vou tirar tudo pra botar de novo não. Vai ficar assim, desse jeito aí. Ó. Quando eu olhei a cara de jeitinho, tava assim, ó, cheia de areia, cheia. Aí ela vem pra cá com o rabinho dela mexendo e mata na boca. Ó, minha mãe, duvido. Jeitinha, não faz isso. Jeitinha, não faz. Jeitinha, tão quietinha, né, princesa? Cadê o jeitinho? Oxe, o que é isso, jeitinho? Ah, fica aí pensando que é quieta. Eu não sei onde é que ela tá achando as coisas não, filha, pra comer. A areia é tudo bem, olha. Bom dia. Bom dia, gente. E aí Obrigado.